Hoje o assunto é sério, vai parecer que é legal, mas é indigesto para a maioria das pessoas. A decisão mais séria que você toma em determinados períodos da sua vida. Solta a vinheta, Juliana! Olá, sou Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade na Prática com os Mestelhos da Alma. Todos os dias aqui no YouTube, às 18h30, ajudando você a desenvolver o seu potencial, ser quem você nasceu para ser, ser feliz, radiante. E eu já vou começar aqui com o Linguiça Moment. Solta aí, Linguiça Moment. Linguiça Moment, Linguiça Moment. Era o seguinte, não vou ocultar palavras, essa pessoa foi tão importante para mim na minha vida, é tão importante, tão importante, tão importante. E eu vinha de uma jornada muito grande estudando, 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 estudando. Cinco anos, quatro anos de colégio técnico de química, e depois mais cinco anos, se eu não me engano, ixi Maria, é, cinco anos de química industrial na universidade. E assim que eu terminei o químico industrial, eu viajei para o Rio Grande do Sul para trabalhar como químico numa indústria que eu sempre quis trabalhar, e eu tive o convite dessa pessoa, que foi uma pessoa muito especial na minha vida, que foi a Cristiane Hernandes, uma pessoa que eu amo muito. Se eu tivesse tido esse vídeo, Cristiano, um beijo para você. Sou muito grato a tudo que você fez para mim. E tudo que a gente tem, quantos amigos a gente tem nessa vida que mudam a nossa jornada, e a Cris foi uma dessas. E aí eu me lembro muito bem que uma pessoa chegou para mim e falou assim, ô Bruno, você não vai voltar a estudar? Eu já estava bem colocado nessa empresa, tinha acabado de fazer um curso complicado que a empresa deu lá. Você não vai voltar a estudar? Ah, não vou, estou cansado. Ai cara, não havia eu estudando direto, sem parar, fazendo inglês ao mesmo tempo, fazendo na época, fazer computação. Fala, por que você faz aula de computação? Fala hoje para um moleque de 14 anos, fazer aula de computação. Mas naquela época que eu tinha meus 17 anos, você entrar com currículo, ó, estou no intermediário de inglês, intermediário de computação, é um puta do currículo. Brincadeiras à parte, o que aconteceu foi que essa pessoa chegou para mim e me tirou da zona de conforto. Não, eu ia esperar aqui agora, estou montando meu apartamento, eu ia esperar um pouco para começar a estudar, eu ia esperar um pouco para continuar me atualizando. E aí, essa pessoa nem sabe, mas ela foi uma das grandes responsáveis pelas mudanças que eu tomei na minha vida, que me levaram para o caminho da terapia. Passou um pouco de tempo, acho que talvez um ano e meio naquela indústria, que eu gostava de trabalhar lá, tenho que ser sincero, sou muito grato, foi a melhor empresa que eu já trabalhei até hoje, e tinha muita coisa boa. E aí, em um determinado momento e tal, as coisas não estavam boas, aquelas conversas corredoras que você tem com amigos de trabalho, ele chegou para mim e falou assim, Bruno, e aí cara, faz um ano e meio que você está sem estudar, ou uma pós-graduação, ou uma especialização. E eu falei, ah, pois é, não sei o que eu quero e tal, eu estava em dúvida mesmo, eu nunca fui preguiçoso para estudar. E essa pessoa falou, Bruno, só tem uma coisa que vai mudar a sua vida de tempos em tempos. De tempos em tempos, a gente precisa tomar algumas decisões. E todas elas têm o mesmo nome. O nome disso é decisão de crescer. É algo tão poderoso, é algo tão forte, é algo tão fodástico, é tão pica das galáxias, é tão... Quando você... Eu vou. E a decisão de crescer, ela é uma coisa, decidi, vou fazer. Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo videozinhos aqui no YouTube, por exemplo, aí é dicasinha, dicasinha que me ajuda, dicas... Mas aquele que fala, Vou. Aqui ele faz a diferença. E aquele momento, aquela história, num corredor de fábrica, ele falou, a sua decisão de crescer tem que ser emplacável. E ele me deu uma das ajudas mais incríveis. Porque eu falei, puta merda, meu. Que nem diz minha amiga Denise. Ela é com a altura do Tarô da Fito Energética. Ela fala, puta merda, meu. Quando alguma coisa acontece, bem paulista, né? Aí eu chego e falo, puta merda. Eu entendi. Só que a minha decisão de crescer foi totalmente pro lado desenvolvimento pessoal, espiritualidade. E eu falei, vou entender o que está mal comigo. Derrubei o treco aqui. Eu vou entender o que não está muito bom. Eu vou definir. Eu vou definir. Quando eu gravo aqui da minha casa, né? No meu quintalzinho, você já viu, né? Eu vou decidir. Eu vou mudar. Eu vou fazer essa decisão de crescer. E eu vou construir os passos que precisa pro crescimento que eu quero. Que é fazer esse, esse, esse curso. Que é me envolver nisso, nisso, nisso. Que é estudar isso, 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 isso. Que é deixar de mão isso, isso, isso. Que é dizer não, isso, isso, isso. Pronto. Minha vida. Só que eu falei recentemente sobre a lei do autocontrole da maturidade. E muita coisa que eu fiz quando eu tomei a decisão de crescer, demorou 10 anos pra florescer. Então toma a decisão. A decisão de sair da depressão. A decisão de prosperar. A decisão de ter um relacionamento incrível. A decisão de, assim, de ser uma pessoa melhor. A decisão de perdoar. A decisão de ir pra um outro lugar. A decisão sobre alguma coisa muito importante. Toma a decisão de crescer. E aí se envolve de todas as forças, emoções, sentimentos e pensamentos necessários pra que você consiga fazer com que as coisas aconteçam. Decisão de crescer sobre qualquer área da sua vida. A decisão completa sobre qualquer coisa que você realmente precisa mudar. É o que vai fazer uma grande, grande diferença na sua vida. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez. Agora com o e-book Mistérios da Alma. Não sei se está disponível ainda pra você. Ele vai ficar disponível um bom tempo gratuitamente. Depois vai sair do ar. E vai virar um livro físico que tem à venda nas livrarias. Então se você está vendo esse vídeo e ainda deu tempo, clica aqui que você vai ver os mistérios da Alma. O livro já está disponível. Então você precisa se cadastrar, confirmar seu e-mail pra baixar o seu e-book gratuitamente. Mas se der tempo ainda, então corre e vai lá. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez. Quer lembrar você que se você curte, se você compartilha, se você marca, se você coloca os seus comentários aqui embaixo sobre a decisão de crescer que você já tomou. Qual é a decisão de crescer que você vai tomar agora? Escreve aqui embaixo. E quando você faz tudo isso, você traz relevância pro meu canal. Pro nosso canal. Se você não faz isso, o que que acontece? Não fica tão bom, né? Então vai lá curtir, vai lá comentar, vai lá compartilhar. Você disse que você curte tanto espiritualidade na prática? Então me ajuda aí, faz seus comentários. Pode ser ruim, pode ser bom, não interessa. Mas você comenta, você participa. Tá bom? Um beijo grande e acredito em você, se não estava aqui. Até o próximo.